Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, mais uma vez no Debate Decentralizado de hoje, aqui na nossa tela de seis cabeças das principais pessoas envolvidas com criptomoedas no Brasil. Hoje nós temos presente aqui o Albi Azevedo, ele que é o Chief Marketing Officer da Stratumx.io. Temos o Hudson Alves, ele que é o fundador do evento Criptoblock. Temos também o Diego Nunes da Global Money Trade, mesa de operações de OTC. Temos o Cássio Gução, ele que é jornalista do site Cointelegraphic, o maior site de notícias de criptomoedas do mundo. E temos também o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum.hk. Muito bem-vindo a todos e vamos começar o nosso debate aqui hoje conversando principalmente sobre como evitar as pirâmides financeiras no Brasil, sendo que a cada dia que passa tem uma pirâmide, tem uma FX Trading aí, tem uma binária acontecendo, lucros mirabolantes. Ontem que teve a operação da Polícia Federal com 200 integrantes prendendo as pessoas responsáveis pela Unique Forex. Tivemos também a CPI, que foi assinada em Brasília, relacionada às pirâmides financeiras, uma coisa também que eu achei que ficou bem esquisito. O grupo Bitcoin Banco não entrou nessa daí, precisa saber e investigar também o porquê. Estava o nome da CPI envolvendo o Atlas, a Unique e outras mais. E nesse meio, nesse turbilhão, isso prejudica o mercado geral de criptomoedas porque as pessoas sérias que trabalham com isso estão saindo na desvantagem devindo ao blá-blá-blá, ao boato. Como podemos evitar isso ou um processo educacional para os brasileiros não caírem furada? Vamos conversar com o Diego Nunes. E aí, pessoal? E aí, Rodrigo? Tudo bem? Obrigado pelo convite aí para participar de novo aqui. Cara, a gente já tocou nesse assunto algumas vezes, mas é sempre um tema muito complicado, porque não tem uma resposta fácil, não tem uma resposta óbvia para isso. A solução ideal é sempre a educação, principalmente das pessoas, dos clientes, dos potenciais que sairiam nos golpes, mas é uma solução 100% viável, não é simples, assim, você falar que vai perder o mundo. Às vezes, a gente está envolvido no meio, pensa muito que as pessoas são muito inocentes, não deviam cair nisso, mas você pensar que na sua vida, quando você vai para uma geladeira, você não sabe tudo sobre geladeiras, entendeu? Então, tem um monte de gente que não está envolvido no meio de investimento e não sabe tudo de investimento, é natural. A pessoa ouve uma coisa e acaba acreditando no que ele ouve ali, uma propaganda bem feita, muita propaganda na televisão, né? Então, não tem uma resposta, assim, óbvia para isso. Eu acho que o primeiro passo é o caminho da educação. A questão da regulação é muito discutível. Eu acho que o timing foi muito ruim disso tudo estar acontecendo. Inclusive, desencadeou agora uma possível CPI, que a gente não sabe como é que vai ser o desdobramento, como é que vai vir a regulação. Então, ninguém tem uma resposta simples para isso, mas eu acho que o caminho principal é a educação dos clientes, devagar e sempre, todo mundo estiver envolvido no meio e puder fazer por esse lado. E, na medida do possível, algum nível de regulação, mas tem que ter pensado com muito cuidado. É muito difícil falar em regulação nesse mercado. Albi Azevedo. Olá, agradeço, Rodrigo, pelo convite. Eu concordo com o que o nosso amigo falou. Eu acredito que a educação é a coisa mais importante. Aliás, é o único caminho. Lembrando que sempre que a gente tem algum tipo de novidade no mercado, algo disruptivo, como as criptomoedas, que é o nosso, que é o caso agora, aparecem os oportunistas, as pessoas que tentam imaginar como ganhar dinheiro com isso. E como a criptomoeda é uma coisa muito rápida, são transações muito rápidas, e as pessoas têm a noção de que, ah, eu posso ser um investidor agora. e elas não estão preparadas para ser investidoras, porque elas são pessoas comuns e fazem diversos tipos de trabalho. Por exemplo, a pessoa é advogada ou é médica e nunca lidou com isso, teve que sempre utilizar um banco ou uma corretora. Acabam fazendo isso por si só e acabam sendo atraídas por essas chamadas muito bem feitas de marketing, que faz com que a pessoa diga assim, poxa, esse é um dinheiro fácil. Agora eu vou conseguir aumentar a minha renda, e eu vou, as criptomoedas é algo que está bem aquecido no mercado. E tem aquela famosa confusão, né, entre marketing multinível e criptomoeda. Ah, eu conheço. E criptomoeda não, perdão, em pirâmides. Ah, eu conheço alguém que participou de algo assim. E a pessoa está confusa. A pessoa identifica a pirâmide como ar que é multinível e ao contrário. Multinível e ao contrário. Então, eu acho que a educação é a coisa mais importante e isso tem que começar o mais rápido possível. Com relação à regulação, eu sou de um país, eu sou português, eu sou de um país em que é tax-free, agora que as transações de criptomoedas são tax-free, e que tem uma ideia muito diferente do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que, como isso é um acontecimento mundial, é o que eu chamo de bank disruption, né, é um acontecimento mundial, eu acho que cada país vai ter que trabalhar com uma educação diferente com o seu povo, dependendo do que vai acontecer no governo. No Brasil, tem que começar assim. Eu acho que os meios de comunicação que estão mais aquecidos, eu acho que tem que, é mais essa, não digo responsabilidade, mas essa oportunidade de entregar às pessoas a diferença entre uma coisa e outra, né, entre... E como ser um investidor, né, é educação, não há dúvida. Hudson Alves, da Cryptoblock. Rodrigo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto que interessa muito, né, não só a mim, mas a Cryptoblock também. Nós desenvolvemos a Cryptoblock pensando justamente nessa questão educacional de levar conhecimento para as pessoas com uma intensidade muito grande e levar não só conhecimento, mas pessoas que estão no meio cripto, que são pessoas que trabalham com criptomoedas, com investimento, e passar um pouco desse conhecimento ao vivo para que as pessoas também tenham noção do que elas estão fazendo. Obviamente, né, todo mundo no mercado de criptomoedas se põe no lugar de um trader, né, então as pessoas querem ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, sem trabalho, sem estudo, sem conhecimento, e sem conhecer o principal objetivo que essa empresa determina no mercado. Muitas pessoas não conseguem entender que uma empresa que não tem um produto e que vive apenas do depósito de novos usuários não seja uma empresa pirâmide, não se sustenta. então esse tipo de negócio para as pessoas que se acham espertas no mercado atrai cada vez mais pessoas. Olha só que complicado essa questão. Quando você entra para uma pirâmide financeira, você tem que atrair novos usuários, e as primeiras pessoas que você leva para esse mercado é parente, é amigo próximo. Então como é que você destrói, né, essa informação, como é que você diz, não sendo da família desse cara, que esse tipo de negócio é ruim. Conhecimento é tudo, informação é tudo, mas é uma constante, ela precisa sempre acontecer. Se não fosse, se fosse só a parte educacional, eu tenho certeza que hoje não teria tantas pirâmides por aí, mas é preciso uma constante. Então, o principal objetivo de construir a criptoblock é justamente essa. Fazer os eventos, mas principalmente levar a verdade para o público que está nos visitando também. Anderson Vieira, da Stratum.hk. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui novamente. Bom, eu acho que primeiro a gente, para pensar em acabar com a pirâmide, a gente tem que pensar em acabar com a demanda, porque só existe a pirâmide porque tem alguém ali correndo atrás de lucro fácil, de juros altos, vendo aquela oportunidade de ser milionário da noite para o dia. O Bitcoin deu uma tensão a isso porque realmente as pessoas acabaram tendo um acesso ao dinheiro muito maior do que tinham há tempos atrás, com o boom do Bitcoin 2017. E daí, eu não sei se já existia ou se começaram a existir muitas pirâmides depois disso. o que eu vejo é que o Brasil parece ser um fornecedor e até um exportador desse tipo de negócio para o resto do mundo porque eu realmente nunca tinha, antes de entrar no mundo do Bitcoin, ter conhecido uma pirâmide assim. Eu escutava falar que existia, que tinha uma nos Estados Unidos, que no Brasil alguém foi... Mas era muito pouco acesso à informação e agora parece que quando a gente fala em investimento, a gente só fala em pirâmide. Então, primeiro, eu acho que a demanda aqui no Brasil, pelo momento conturbado que o país vive politicamente, economicamente, chama muito a atenção de você ter lucros fáceis em pouco tempo. Então, a gente precisa acabar com a demanda. Acabar com a demanda é melhorar a economia do Brasil. Ah, mas nos Estados Unidos tem também pirâmide de economia boa. Ah, em outros países também tem pirâmide... Sim, mas é menos. Imagino que seja bem menor, imagino que... Outro cuidado que a gente tem é ter com a educação. O brasileiro não tem, já discutiu isso aqui em vários debates, não tem a educação econômica. O brasileiro investe o dinheiro do pão e não investe o dinheiro da pinga. O brasileiro não tem essa mania de investir ou mania ou expertise de investir numa bolsa de valores. É diferente a nossa educação econômica que precisa passar por isso. Acho que todo mundo já falou ali sobre educação. A outra parte também é tentar encaixar essas novas economias nesse universo que pode ser uma caixa meio cinza ali, né? Quando você fala em acreditar e confiar numa empresa para fazer um investimento, você está pensando numa empresa que é regulamentada por um órgão que é o Estado, né? E por aí outros órgãos, outras coisas que regulamentam, né? E aí? Mas criptomoedas não tem, né? Como é que nós de criptomoedas vamos nos posicionar a favor da regulamentação das empresas? Não a favor ao livre comércio de criptomoedas sem regulamentação? Então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado ali na hora de conversar sobre pirâmide porque tudo e qualquer coisa que a gente oferte em relação à criptomoedas sempre vai parecer pirâmide porque a gente não tem uma regulamentação. Então a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso. Eu acho que educação todo mundo falou ali e acho que começa por aí. temos que ter educação para que a gente não caia e as pessoas também não caem e a educação parte da gente também, né? Nós temos a expertise e temos que passar essas informações para as pessoas. Cássio Agussão jornalista do Cointelegraph. Olá, eu concordo um pouco com o que todo mundo falou mas discordo também em grande parte das coisas. Eu acho que assim educação tem que ter discordo que o brasileiro não tem educação financeira essas coisas e às vezes é difícil você identificar o que vai dar o golpe e o que não vai dar o golpe. Vamos pegar o caso da Atlas Quanto. Um dia sobre essa porra de criptomoeda Bitcoin pirâmide e o caramba. Essa merda da Atlas estou com meus Bitcoin bloqueados lá não consigo sacar não tenho acesso ao meu dinheiro agora vai vir aí essa desculpa falar mas ridícula do Rodrigo institucionalizar o que ficou chamado nos grupos de BitAtlas que estou com Bitcoin bloqueado na Atlas tem gente no mercado há muito mais tempo do que eu e que também está com as coisas lá então às vezes é difícil por exemplo tem o caso da 3xbit também que era uma exchange e tem galera que está com Bitcoin bloqueado lá então às vezes e clássico que é o da Unic onde você identifica ele muito facilmente de golpes que às vezes é mais difícil de você identificar o que eu acho nunca vão acabar isso é impossível e acredito que o que elas revelam para a gente vamos olhar o outro lado que o brasileiro quer investir para o seu dinheiro o brasileiro quer ter um lugar onde ele coloque aquele dinheirinho aquele 100 reais aquele 200 300 mil 400 enfim sei lá o que for que ele sobra no mês que ele consegue economizar aqui e ali e ele quer investir esse dinheiro ele quer aplicar esse dinheiro falou na quarta-feira na audiência cientista acho que é uma pessoa sem recurso ele avisou que tinha investido 17 mil numa pirâmide financeira e acabou perdendo o dinheiro dele as pessoas querem investir querem aplicar o seu dinheiro querem ter reitabilidade do seu dinheiro só que aqui a gente precisa fornecer também soluções para essas pessoas é fácil de você investir sem burocracia vai lá dar o dinheiro tem uma telinha lá bonitinha lá que você acha que você está ganhando soluções fáceis eu já fui investidor da bolsa porra é um caralho para você investir na bolsa é difícil tem que saber operar tem que saber ter tem que ter o broker tem que ter tudo essa porra de um monte de coisa lá vida para a pessoa para o cidadão comum o cidadão comum é aquele que trabalha que pega o trem de manhã que pega o ônibus de manhã ele não tem tempo às vezes de ficar estudando de ficar acompanhando o mercado o dinheirinho dele e ele não confia no banco também o banco também opções para essas pessoas quanto dar opções diferenciadas para que elas possam aplicar e investir o seu dinheiro de maneira segura que seja em pé essa tecnologia e vai colocar as empresas cripto como uma bolsa de valores para todo mundo só que no meio da criptomoeda da criptosfera brasileira também a gente precisa de mais união entre todo mundo sei lá um CONAR um conselho de autorregulamentação das exchanges das plataformas enfim se isso dá certo com propaganda tem o CONAR que é o conselho de autorregulamentação publicitária a gente não pode ter isso também e ter sim um diálogo com os reguladores para informar porra eu fico sabendo de pirâmide que surge todo dia print de pirâmide a CVM a CVM vai abre o processo administrativo a CVM até agora não julgou a Unicforex vai ser desmembrada todo mundo preso entendeu é também uma agilidade dos reguladores mas a gente também precisa unir a comunidade e tentar pensar alguma forma de como a gente também essa coisa das pirâmides é posso dar um pitaco aí nesse assunto que surgiu é que assim a gente tem que tomar muito cuidado eu não vou fazer aqui papel de advogado datas que eu nem ganho para isso não tenho nenhum tipo de colunha alguma coisa com a atras mas a gente tem que tomar cuidado se fosse atras tira o nome da atras qualquer coisa de citar como golpe porque assim se a gente pegar lá crise do subprime em 2008 é golpe foi golpe mas ninguém foi preso é um golpe que o cara que pensou nele pensou que ia quebrar o planeta praticamente o sistema econômico de todo mundo ele não pensou eles estavam jogando dentro da lei dentro do que estava a legalidade a lei é certa tudo a gente pode discutir aqui a gente tem que tomar cuidado também primeiro assim eu falo isso para os clientes e falo isso para os amigos tá mas é golpe posso olha até que seja julgado até que todo mundo saiba o que aconteceu até que tenha exatamente saber o que foi o que não foi todo mundo tem que tomar um cuidado ali no caso da atras claro no caso da atras é um problema que eles estão dentro do que eles estão se dizendo se dispondo a falar é um problema que eles estão tendo se não tivesse tido esse problema talvez a gente estaria aqui nem discutindo sobre ele mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de julgar assim porque a gente tem muito cliente que foi julgado de piramideiro pela sociedade inteira de cripto pela comunidade inteira e está lá trabalhando com a gente bonito tem conta em banco onde que muita exchange já não tem mais então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso ali do que vai falar a educação é não existe coisa fácil não existe rápido não existe retorno financeiro fácil se alguma empresa está te dando isso você tem que ter os dois pé atrás com ela mesmo tem que tomar cuidado é uma coisa que a gente tem que entender também pessoal que é o seguinte vou dar um exemplo como que essas pirâmides trabalham vizinho aí o seu vizinho ele trabalha bonitinho tal daqui a pouco ele tem um carro você vê aquilo tudo bem a gente conhece que é golpe a gente sabe que aquilo é difícil a gente sabe que aquilo mas não dá pra você julgar que o cara que investe em pirâmide é um lucro fácil olha lá é o cara boa tá querendo trabalhar não é bem assim a gente que investe em pirâmide a gente conversa fala entrevista enfim cara as pessoas são simples as pessoas elas realmente acreditam naquilo porra tem pastor dentro da igreja financeira oferecem vem aqui compra o nosso perfuminho aqui faz um pacotinho inicial que você vai ter o binário vai ter o triário diamante sei lá todas essas porra que eles tem porque eles jogam com essa simplicidade da pessoa não dá pra gente falar ah não o cara quer a vida fácil não o cara tem que pensar as pessoas desse pisca desse negócio que faz um pishing nela e traz ela pra esse gol é que aí você tá falando a gente tá muito na deixa eu dar só uma sequência aqui pessoal e as vezes a gente outra coisa que a gente tem que pensar também que assim pirâmide pirâmide financeira não é de hoje e não é de bitcoin pirâmide financeira já existe há 30, 40, 50 anos no Brasil nós já tivemos o maior escândalo daquela fazenda das reunidas boi gordo tivemos a Avestruz Master Avestruz Avestruz Master Telex Free E outros E outros Então outras pirâmides também financeira que usavam a mesma metodologia a mesma técnica isso em décadas diferentes em situações econômicas diferentes pra gerações diferentes e funcionava né nos Estados Unidos nós tivemos o caso do Madoff continua funcionando então o Madoff o Madoff fez uma pirâmide durante 20 anos enganou a bolsa de valores de Nova York tá preso até hoje o filho dele se matou na cadeia outro filho dele morreu de câncer no estômago né existem consequências muito muito grandes relacionadas a isso mas o bitcoin hoje a única coisa que ele proporciona ele ajuda a turbinar a pirâmide financeira mas a pirâmide financeira já existe né e qual que é o papel principal hoje do ponto de vista de vocês do governo porque eu estive na Suíça duas vezes esse ano participando das missões lá o governo ele fala pra você assim vem pra cá a gente te dá tudo o que você precisa saber te trata como cliente e você tem conta bancária você abre negócio você lida com criptomoedas do dia a dia e no Brasil não no Brasil o governo ele retarda o máximo possível te passa regras muito obscuras de como você deve se comportar te trata como criminoso pra depois você ter que provar que você não é um criminoso e quando tem que julgar alguma coisa ou tomar alguma atitude né é aquela é aquela lerdeza que a pirâmide vai crescendo e vai se desenvolvendo mais ainda pra chegar no ponto que chegou agora da Unique Forex que virou Unique Academy que aí se você uma estratégia que eles usaram se você na verdade é um site educacional você não pode cair nas leis de financeira ou de pirâmide financeira então tem muito advogado bom por trás disso também manipulando o sistema então